Oi pessoal, está começando a segunda edição do jornal Will e Greg e nós trazemos aqui as últimas notícias que aconteceram no Canadá e mais especificamente em BC, que é onde nós moramos E não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não está inscrito Exatamente, a meta para esse vídeo é de 300 likes, então não esqueça de deixar o seu like Vamos começar falando de uma foto que está deixando a internet canadense louca É uma foto do Tim Horton, que para quem não sabe é o fundador do Tim Horton Sim, e agora quem não sabe também a rede Tim Horton é brasileira Na cara dos canadenses Então, Tim Horton, antes de fundar o Tim Horton, ele era um famoso jogador de hóquei aqui no Canadá E agora foram lançar uma foto dele, na época em preto e branco Mas ele era todo saradinho e as pessoas estão ficando loucas, estão ficando mais apaixonadas pelo Tim Horton Já estão tirando sarro, dizendo que ele não comia donuts, essas coisas que ele vende não E agora a partir de dezembro, a Flair Airlines vai lançar uma nova rota de Vancouver para Toronto Com os voos promocionais, a partir de US$249 Muito bom, preço bem barato É uma nova companhia aérea que está lançando essa nova rota, só que eles só vão começar a operar a partir de 15 de dezembro Eu não acho que está tão barato ainda, eu acho que tinha que ser mais barato Mas já é um great deal, né, para quem mora por aqui Porque geralmente as passagens entre Vancouver e Toronto ficam na casa dos US$400 E falando agora um pouquinho sobre Gordiz Dia 18 de setembro vai ser o dia do Cheeseburger, Cheeseburger Day aqui no Canadá E o McDonald's maravilhoso, como sempre, eles vão estar com uma promoção de Cheeseburger de graça Olha, então isso não é nem aquela história de um dólar, nada disso é de graça Não, isso é de graça, você só tem que fazer qualquer compra utilizando o MyMacDiz app Que é o app do McDonald's, né Faz alguma compra com esse app, tipo, ah, compra uma batata E você ganha o Cheeseburger de graça As filas já estavam enormes quando estavam fazendo o Cheeseburger, um dólar, imagina essa Vou ser o primeiro na fila, bem enlouquecida, querendo comprar tudo E agora, 22 de setembro, começa o outono aqui no Canadá Vamos ter novamente aquelas folhinhas tudo caindo, todas lindas, maravilhosas Maravilhosas, eu não vejo a hora de chegar, minha estação favorita do ano Então na Costa Leste, em outubro, vamos ter temperaturas mais quentes E em novembro já vai começar a cair a temperatura, esfiar um pouquinho lá Exatamente Já na Costa Oeste, onde nós moramos, vai ser chuva, como sempre Outono com chuva Só chuva atrás de chuva Chuva atrás de chuva Esse ano eu vou comprar uma capa de chuva Sim, mas é bom, né, porque tipo, a gente acabou de sair dos wildfires Que foram as queimadas que teve aqui nas florestas Então é bom chegar uma chuva pra dar uma esfriada nas coisas Ah, mas eu preferi uma chuvinha assim, um dia sim, um dia não Mas não uma atrás da outra sem parar Meu Deus E o normal, durante o outono aqui no Canadá É que as temperaturas caem entre 1 a 3 graus por semana Nas cidades no Canadá Boas notícias do NBC Agora esse mês, o salário mínimo aumentou 50 centavos Foi de 10,85 para 11,35 dólares canadenses por hora Então quem trabalha aí full-time vai ter um aumento de 70 dólares Depois de tirando as taxas É um aumento que tem que tomar É um aumento que tem que tomar Já dá pra comprar mais uma brusinha Dá A Amazon está pensando em abrir o segundo headquarter Agora aqui em Vancouver Então Vancouver é uma das finalistas Aí uma das escolhidas pra sediar essa nova sede Vai ser um investimento de 5 bilhões e mais de 50 mil empregos gerados Então ainda estão decidindo ainda se vai ser Vancouver ou não Mas ela é uma das preferidas Pela outra headquarter está em Seattle Então ela é uma das preferidas Então é mais próximo Um voo aí só de 30 minutos Então talvez seja a escolhida aí E essa é uma excelente notícia Visto que as autoridades locais anunciaram que Vancouver Entre 2017 e 2021 vai precisar de mais 30 mil trabalhadores da área de tecnologia Além dos atuais que a gente já tem por aqui Então se ainda vir a Amazon pra cá vai precisar de bem mais Vai ser muito bom E este mês o IRCC anunciou uma boa notícia Pra aqueles que estão sponsorando parents e grandparents Pra emigrar aqui pro Canadá A partir de 6 de setembro o IRCC começou a convidar novos sponsors E a intenção é manter isso por mais alguns dias E agora em 6 de setembro tivemos mais um sorteio do Express Entry E estamos com 435 pontos Então tá mantendo a mesma média aí Que foi de 433, 434, né? Então os últimos sorteios estão mantendo a mesma média E nesse último draw foram convidadas 2.772 pessoas No final do mês passado A Mainstream Research liberou uma pesquisa de opinião Entre os moradores do Canadá Sobre a percepção deles das cidades mais seguras E das mais violentas no Canadá, né? Ao total foram 15 cidades participantes E aí cada um pôde dar a sua opinião Sobre se achava cidade segura ou violenta Isso não significa que os números realmente dos crimes São maiores ou menores nessa cidade, tá? Eles daí são só a opinião O quanto a população se sente segura nelas Exatamente As cidades mais violentas de acordo com essa pesquisa Foram Winnipeg, Toronto e Montreal E as mais seguras foram Ottawa, Charmtown e Victoria Vancouver ficou em oitavo lugar entre as mais seguras Então não tá tão bem assim, né? É, tá ali no meio, né? Tá boa a percepção, até que tá boa Mas eu acho super segura aqui Eu não me sinto com medo de nada E boas notícias pra quem mora em BC Finalmente reduziu o valor pago do MSP Que é o seguro saúde aqui de Vancouver Diferente de outras províncias aqui As pessoas pagam, né? Pra ter direito à saúde Não have insurance, né? Então eles reduziram em 50% A ideia é nos próximos anos Eles irem zerando esse valor Pra ficar igual às outras províncias E as pessoas aqui não terem que pagar a saúde Exatamente Essa notícia já foi aprovada, né? O budget já foi aprovado pelo 2018 Só que o 50% de redução Só vai ser efetivo a partir de 1º de janeiro do próximo ano E o nosso amigo fofinho, Justin Trudeau Primeiro-ministro do Canadá Vai fazer um discurso na Assembleia Geral da ONU Na semana que vem em Nova York Desde que Trudeau começou no mandato dele Ele sempre participou bastante das reuniões da ONU E nas palavras do Trudeau Essa Assembleia Geral vai ser uma oportunidade pro Canadá Reforçar as políticas de empoderamento feminino Diversidade, inclusão e direitos humanos Bem, então essas foram as últimas notícias aqui do Canadá Eu espero que vocês tenham gostado Se a gente esqueceu de passar alguma notícia Que vocês acharam interessante Compartilha aqui com a gente Que a gente vai conversar Se você tem interesse de fazer intercâmbio aqui pro Canadá Ou mudar definitivamente pra cá Dá uma acessada no nosso site BrasileirosCanadá.com Lá tem bastante informações sobre Colégios, cursos Compartilhamento de informação de outros usuários E pessoas que estão olhando aqui já Ou também você pode mandar pra contato E você vai falar com o William E ele vai te dar informações de cursos Valores, né? Tudo que você precisa pra se planejar Pra vir pra cá Exatamente Às vezes você quer falar de forma mais privada, né? Conosso Não quer me deixar nos comentários Quer mandar um e-mail com a sua história Pedindo ajuda, pedindo auxílio Então pode mandar pro e-mail Que tá aparecendo aqui embaixo Que a gente sempre responde Isso A gente sabe que é bem difícil se planejar Pra vir aqui pro Canadá É um planejamento a longo prazo Então conta aí com a nossa ajuda Pra tá realizando esse seu sonho E não se esqueçam de compartilhar o vídeo com os amigos Se inscrever no canal E dar o like Pra gente atingir a meta Pro próximo vídeo de notícias Exatamente Então nos veremos lá Tchau, pessoal Tchau Beijo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.